Aconteceu ontem a primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Indaial sem a presença do vereador Antônio Carlos Fink. O presidente da casa, que foi preso na última semana, suspeito de furtar produtos em um supermercado, pediu licença para tratamento de saúde. O clima na Câmara Municipal de Indaial não é dos melhores. Mesmo assim, os trabalhos seguem apesar do que aconteceu. Na sessão, o presidente interino Flávio Molinari, do PSDB, já dirige o plenário. É um momento conturbado para a gente estar assumindo esse cargo. Um momento que a imagem da Câmara de Vereadores de Indaial está, digamos que, bastante manchada perante a população e toda a região aqui do Vale do Itajaí. Mas o que temos que fazer? Temos que assumir nossas responsabilidades. Eu, como vice-presidente, assumindo interinamente por 30 dias. E a gente tem a missão de trabalhar muito para estar resgatando a imagem da nossa Câmara de Vereadores e, principalmente, a confiança da população. Ele assumiu o cargo após a publicação de uma nota oficial da mesa diretora da casa, que disse que Antônio Carlos Fink solicitou o afastamento por 30 dias por motivos de saúde. Ele foi preso na última sexta-feira, suspeito de ter furtado produtos em um supermercado em Balneário Camboriú. Depois de pagar R$ 5.998,00 de fiança, foi liberado. A polícia investiga o caso, mas a bancada do MDB da casa já tinha pedido o afastamento do vereador antes dele apresentar o atestado médico. A gente tem que dar exemplo aqui na Câmara e é isso que a gente faz. Então, por esse motivo, nós, vereadores, a bancada do MDB, pedimos o afastamento do presidente. Não só o afastamento, mas ele também teve a sensibilidade e ele também se afastou do cargo temporariamente. Eu acho que certo, é o que a comunidade esperava e é isso também que a gente, como vereador, espera. A gente está aqui para dar exemplo para a população. A Corregedoria da casa aguarda receber as informações e materiais da polícia para tomar um posicionamento. Enquanto corregidor, eu aguardo que esse documento chegue na Corregedoria por meio da mesa diretora para que sejam tomadas as devidas providências. Nós temos as legislações, Constituição Federal, a legislação estadual, a própria lei orgânica do município, regimento interno e também o Código de Ética e Decoro Parlamentar, os quais serão analisados, então, e darei o parecer com base nisso. Para o vereador José Klock, que também é delegado, é preciso ter muita cautela para lidar com o que aconteceu. Eu não tenho ainda muita noção de um tudo, porque para falar e dizer, a gente tem que ter, basear em provas, indícios, fatos. Não está fora de cogitação de que houve um lapso, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso, a gente tem que ter calma nessa hora, não podemos pré-julgar. Para isso, existe a justiça. O legislativo é para legislar e o judiciário é para julgar e o executivo é para executar, fazer as ações de governança. Segundo informações do departamento jurídico da casa, se ele for condenado criminalmente pela justiça, ele pode perder o direito político. Isso foi um fato que aconteceu fora do município de Indaial, então, isso não envolve basicamente a função de um vereador, e sim basicamente de um cidadão. Então, o trâmite, a Câmara tomou conhecimento através de um ofício da delegada de polícia de Balneário de Camboriú, de onde aconteceu a situação. E, a partir desse momento, a Câmara foi cientificada de uma situação. Essa seria a situação que a gente pode estar dizendo agora, deixando bem claro que hoje existe um processo apenas de prisão em flagrante, onde estão sendo feitos o inquérito policial na delegacia, e, a partir disso, com o inquérito pronto, vai ir para a promotoria, a promotoria vai decidir se vai entrar com uma ação contra o cidadão ou não. A nossa equipe conversou agora há pouco com o Vilmar Kizep, advogado do vereador. Na tarde de ontem, a gente protocolou esse pedido perante o Poder Judiciário para a nulidade do ato de prisão em flagrante do vereador, tendo em vista a violação da súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. Na qual, em seu verbete, diz que só é listo o uso de algema em algumas situações, que não são as que ocorreram lá durante a abordagem. Tá certo? Então, acredito que nos próximos dias a justiça vai se manifestar. E a gente reitera o nosso pronunciamento anterior, no sentido de que, realmente, se trata de um mal-entendido e que as imagens trazidas aos autos são incompletas e não tem condição de afirmar sequer a ocorrência do furto. A gente já pediu, como eu disse anteriormente, a complementação das imagens. Tanto do momento em que ele efetivamente fez as compras e passou no caixa e fez o pagamento. E também do momento posterior à abordagem. Um ponto importante é esclarecer que a única filmagem trazida aos autos pelo supermercado, além de incompleta, ela demonstra que ele sequer ultrapassou a linha proibida e não houve o acionamento das antenas de fiscalização. Só houve o acionamento das antenas de fiscalização quando a funcionária do supermercado colocou a mão no carrinho e movimentou ele em direção à antena. Então, ele sequer ultrapassou o momento, a linha de proibição de dentro do supermercado. Outro ponto também que não podemos deixar de ressaltar é que a própria Brigada Militar, ou seja, os policiais militares, asseveraram que a pessoa estava tranquila, que era um senhor de idade, que estaria bem vestido e que a abordagem foi tranquila. O que confirma o nosso entendimento que não havia necessidade de algemação para efetuar a prisão. Aí o advogado do vereador Fink, até então presidente da Câmara Municipal da cidade de Indael, processo criminal, vai correr o inquérito policial, logicamente, já foi aberto, enfim, e os trâmites agora dentro do parlamento, dentro da Câmara Municipal. A gente vê ali o momento que ele sai, ali não está configurando, pela imagem ali, talvez o furto em si, mas você vê que ele é abordado inicialmente na saída do mercado por uma segurança do estabelecimento, que solicita ali uma nota fiscal, em seguida vem um segundo segurança, e a polícia militar em seguida é chamada, mas não aparece nessas imagens que nós recebemos aí por parte da defesa. De qualquer forma, na delegacia de polícia de Balneário Camboriú, a delegada de plantão prendeu o vereador em flagrante pelo crime de furto. E é um crime que é fiançável, cabe fiança. Então ela arbitrou a fiança para o vereador, que pagou para responder pelo crime em liberdade. Mas na Câmara Municipal de Indael, ele se apresentou lá e apresentou um atestado médico pedindo uma licença para tratamento de saúde por 30 dias. E nesses próximos 30 dias, o vice-presidente da casa, o Molinari, assume, portanto, a condução dos trabalhos na mesa diretora, portanto, da Câmara Municipal. E a primeira sessão sem o FINK aconteceu na noite de ontem.